O que é o Moraes? A Diana Cu de Melancia foi para lá que a Máscara ou o Moraes também pode ir. E a Carolina Patrocínio é podre de agir. A sério, eu sei que vocês dizem que é feia e que tem as pernas tortas. Eu sei, já tivemos essa discussão aqui na stream. E é capaz de ser verdade. Mas no conjunto, ao vivo, confiem no que eu vos estou a dizer. É, está lá. Fui jantar, era uma e um quarto da manhã. E no dia seguinte, tinha que estar no Major nos estúdios às nove e meia. Portanto, comi. Ainda pinei uma beca. Uma beca, se ao que seja. Ainda foi bastante. E depois, no domingo, estava no caço outra vez. Esperado. Cosmic Windows, risado de 15 meses, meu. Começa a brutalidade. Então está tudo bem, ok. Já estou a silver elite. Quase a gold. Vídeos de mecânicas, vídeos de economia. Cosmic Windows. Isso não é preocupante, estás a ver? Se tu me disser assim, oh velho, eu sou silver. Não sei o quê. Pá, não é preocupante, não é? É silver, é esgulgas, a capa, não interessa. O que interessa é que estejas a aprender e que estejas bem e sobres essa merda no instante. O meu problema é como é que tu podes ser silver com 15 meses de risado, não é? Isso é que já não bate a gota que a perdi gota, como se costuma dizer, não é? Que Genoveva ofereceu um sub ao Pedro Guerra. O Pedro Guerra não era o larca. Quem é que era o Pedro Guerra? É o Benfica. É o gajo Benfica. Porquê? Porque ele sub ao Pedro Guerra nesta string. Já sabes que eu não tenho nada contra o Benfica, nem nada contra o Porto, nem o caralho. Nada, ok? Porque eu torço por essas equipas e sofro por essas equipas nas competições europeias. Não sou esse tipo de suportingista, ok? Sei que há. Mano, mas o Pedro Guerra é um gajo que é meio atrasado mental. No mínimo, puto. É um gajo com trissomia 20 e meio. E contra gajos estupidamente burros, ok, mano? Eu tenho problemas, ok? Portanto, foda-se, meu. Ok? Eu tenho amigos que são um bocado parvos. Eu tenho amigos que são um bocado estúpidos, ok? E tenho o meu quê de parvoízo e o meu quê de estupidez. Para não dizer um quê maiúsculo. Portanto, ainda é um quê bastante exacerbado. Vamos dizer assim. Isso é que não se pode dizer. Se bem que não se pode dizer. É pá, mas gente má e gente estupidamente burra, mano, é merda que eu não tenho muita paciência. É pá, não tenho. Não tenho pessoas com maldade e burra e burros. Pai, não posso, não é? Não posso mesmo. E esse Pedro Guerra, o gajo primeiro é o rei das falácias. O gajo atropela-se a ele próprio, contradiz-se a ele próprio. Isso é logo a primeira. E depois, é pá, tem o seu quê de maldade, não é? Nota-se, não é? Nota-se. Mas esse gajo é um atrasado mental, pá. Esse gajo não devia ter sabaquios. Não vê? Esse gajo não devia ter sabaquios. O que é que é isto, pá? Pai, o que é que é isto? Isso é Legendary Eagle Master, meu. Isto é Legendary Eagle Master, mas os gajos não sabem fazer nada. É de costas para pontos de contacto, é o caralho. O contacto no B é todo fudido, ninguém sabe para que lado é que tem que ir. É tudo a correr em frente, parece uma camada de gol dos quatros. Certo? Superioridade numérica, tipo, pá, o comportamento dentro do B, tipo, cheio de commitment, basicamente a fazer zona no ano com um gajo na kitchen. Aliás, tu mataste o CSI, tio, caralho. E agora? Estás de força, ok? Tudo bem. Estás de força? Não, os teus adversários estão de força, ok? Tu primeiro tem que ter o mínimo de conhecimento. Vocês não veem um caralho, não é? Isto é merda, abriu o booking e foi uma camada de recentes mentais. Ah, o gajo faz demo reviews e o caralho. Vocês não veem um caralho, mano. É impossível. Master Steve, é impossível tu andares a ver a stream, ou andares a ver os vídeos de YouTube, mano. É impossível jogar tão mal. Quando estás a aprender, mano. É impossível, meu. É tipo, é logo contra a natura. Eu estou-te a ver. Eu estou a ver o minimapa. Tu tens dois gajos para ir top meet, tens dois gajos no underpass, tens um lurker no A. É o normal. Estás a jogar contra a force. Tu jogares contra a force, ok? Normalmente. Contra E que um gajo falta um bocadinho. Ao respeito e corre. Ok? Correr B é sempre complicado, porque os gajos podem se tacar, mas os taques B também não acontecem muitas vezes. Correr no A não é má ideia se tiveres muita gente com spawn para a randa, certo? Chegas ali, espetas os CTs ainda a reposicionar-se, a passar a cabeça, a passar para o default. Levas ali, não sei o quê, tiras info do mais que viste e tal, do que viste. Vocês nem sequer um default sabem fazer. Isto são coisas. Ah, mas isto é uma primeira. Vai para o caralho, puto. Isto não é uma primeira ou não. Isto é um default a saber jogar. Tens que ter posições. A que ranque é que tu dás posições a defender, caralho. Ah, eu sou o do B, eu sou o Shorty, eu sou o A, eu sou o Connector, eu sou o Balcony. Atacar em Mirage, atacar em CSGO, precisas de fazer defaults. Os defaults tens de ter posições. Não consegues entender essa merda. Os silvers dão posições a defender. A partir de que ranque é que vocês dão posições em defaults a atacar? As plays dele é para a pista. A primeira dele é para a pista. Como é que um gajo pode decidir como deve ser? Quando tu decides, é porque tens um reportório. Certo? Quando tu escolhes, é porque tens um reportório. Tens várias coisas para fazer e escolhes fazer esta. O gajo não sabe o que é que está a fazer. Que reportório é que ele tem? Jogar a padeiro, jogar a padeiro, jogar a padeiro. Um curto-circuito no cérebro. Jogar a atrasada mental. Mais outro curto-circuito no cérebro. Mais uma jogada a padeiro. Pronto, basicamente é isto. Chegar aqui, 5 paus, faz favor. Uma demo ou review. Iis por caralho, pá. Não? A Legendary Eagle Master, mano. Tu tens noção que eu vejo gajos à capa que jogam melhor que tu? Ah, mas são à capa, não são melhores do que tu. Do que eu. São, são. São estupidamente melhores que tu. Percebes? E estão a aprender muito mais rápido que tu. E quando tiverem um vigésimo das tuas horas, dão-te para assar. Sabes porquê? Porque tu compraste uma capa muito bonita, mas esqueceste de querer aprender a jogar esta merda. Parece que eu estou a ver a stream do Tiagovski. Oh, caralho, mano. Como é que não compras uma iguana? Não era? Não era bacano? Comprar uma iguana? É fixe, puto. Tempos de gestação de animais. Tempos de gestação de animais. Ok? Eu já soube isto de cor, mas agora não tenho. Ora bem, portanto, este gajo faz uma gestação de 12 meses. Foda-se, mas porquê? Ok. Tens aqui 330 dias, um cavalo. 330 dias são menos de 11 meses. Certo? Estou a ver. Já sei, é uma zebra. Está aqui. Ok? Portanto, temos um gajo que vê o chat, que é uma zebra. Não estou a mentir. Está aqui. Ok? Vocês conseguem ler. Ok? Tem aqui os tempos de gestação. 9 meses um homem. Fiz aqui a baleia. 365 a 545. Pode ser uma baleia também. Mas não sejas uma baleia azul, que essa merda não te aconselho. Ok? Isso é aquelas marretices de estupidez da internet, pá. Que é um problema. Cabra 150 dias, cachorro, camelo. Camelo já é muito. 405 dias, não é? Para 12 meses. Já passou. 330 dias são 11 meses, mais ou menos, o cavalo. 625 dias para um elefante indiano. Atenção ao pormenor. Elefante indiano. Este site deve ser magnífico. Ok? Mas, nos 12 meses exatos, tem aqui embaixo. Zebra. 365 dias. Portanto, temos aqui um gajo que é uma zebra. Isso é um diabo. Pá, não entendo. Recebe 10 meses. Falta 2 meses para nascer. What the fuck, homem? Já nasceu, puto. Daqui a 2 meses já... Não tarda já a gatinha e o caralho. Estás maluco, pá? Dá-lhe. Ora. Foda-se. Tem calma, caralho. Estás-te a tentar desviar de um gajo. Nem sequer está a tentar matar, meu. Já não tinhas mais flash para flashar por cima. Se tivesses, caralho, era uma flashinha por cima e era logo progressão. Tu estás a fazer, até existe, percebes? Já que eles não fazem muito força, assim, da AWP no meio. Nunca tens aqui um gajo da AWP aqui no meio a tentar-te foder. Boa, boba, boas. Opa, puta, que pariu, homem. É sério que tu estás a disparar para a parede? É ofengue-lo, o gajo não te vê. Pronto, o que é que é? Agora foste contra um gajo. Santa Maria. Foda-se, ninguém merece. E pronto, não é? Pensa só. Pensa. Pá, esta ronda é tipo o pior. Mas os Windstrike, pá, eu tenho dúvidas, ok? Os Windstrike, eu tenho dúvidas. E a cena dos Windstrike é que eu vi-os a jogar na XL e os gajos tiltaram como um caralho. Vocês não têm noção. Eu não sei se vocês se lembram. Os Windstrike jogaram na meia-final contra os SK. Na altura SK ainda não eram o MIBR. E os gajos no inferno deram luta. Ficou tipo 16-12 ou 16-13. Mas os Windstrike deixaram o jogo fugir. Tipo, o jogo estava boé aberto. Estava muito Windstrike. Até, veja, os Windstrike entraram boé da bem. E depois os MIBR fizeram um comeback. Ou fecharam o jogo a defender. Já não lembro como é que foi. Foi tipo do género... Os Windstrike entraram bem. Ou impuseram-se no jogo. E estavam ali numa situação de conforto. Tipo 6-6 a atacar. Uma coisa do género. E depois de um momento para o outro, os MIBR pegaram no jogo e os Windstrike não faziam nada. E eu vi os gajos cá fora. Ok? Eu vi os gajos cá fora. Fui fumar. Estava a ver o jogo. Fui fumar. Os gajos dos SK não vieram cá fora. Foram para a zona de... Para o lagos deles, estão a ver? E os Windstrike vieram para fora. Para um sítio na entrada do Pavilhão Atlântico. Que estava vedado para o pessoal ali da área dos jogadores. E de casters e o caralho. E eu chego cá fora. Venho fumar um cigarro e não sei o quê. Bem, a rodinha dos Windstrike, vocês nem vos passa pela cabeça. E no segundo mapa levaram rape. Porquê? É que vocês não têm a noção. Aquela merda era uma berraria. O coach a berrar, meu, era só sucabletes e o caralho. Mas é que era mesmo sucabletes. Eu nunca tinha visto uma berraria de sucablete, mas mesmo a dizerem sucablete. E bilhete, 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 bilhete. Estás a ver? Os gás, bilhete, 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 bilhete. Era um spam do caralho. Eu foda-se, mano. Que é a puta. Mas aos berres, mano. Aos berres. E eu, que é a puta tiltaria que vai para ali, mano. É que era mesmo tilt. Tipo, o jogo já passou, não é? Mas já é isto. Este é o meu pick-up. Get stickers. E é que um caralho. Oito euros e dez para poder fazer o meu pick-up. Foda-se. Pega no pick-up.